Olha aqui, como é que você decidiu ir morar em Nova York? Eu sei que você é muito privada, assim, né? Não posta quase nada, a gente não sabe da sua vida, eu tenho curiosidade de saber. O que você come no café da manhã? Fala pra mim. Você acorda. Como que é? Então, sobre Nova York, né? Tá. Eu joguei fôlego a minha vida inteira. Menina, sim, isso é outro babado. É muito babado. É, muito babado. Jogou muito tempo. E você foi pra seleção? Isso, não, eu fui federada e eu peguei a seleção carioca depois de uns dois anos jogando. Que isso. E era sub quanto? É, acho que eu tinha 14. E você era o quê? Eu era levantadora. É. Que eu era uma das mais baixinhas do time, então. Ah, geralmente é, né? É líbero ou levantadora? Exato, exato, exato. Levantadora fica na rede? Não. Fica, fica... No meio ali, mais ou menos. Depende do tipo... Que vai mudando, né? É, que você roda bastante. Depende se é assim ou assim. É, exato. Depende se a levantadora for alta, às vezes ela fica na rede. Ah, então pra bloquear também. É, eu ficava, mas por pouca rodada eu saía, voltava no fundo. Exato. Mas enfim, eu joguei vôlei por muito tempo e acho que eu tava com 16 pra 17, minha escola ela botava muita pressão do tipo, qual faculdade você pensa, o que você pensa e tal. E eu acho que essa pressão acontece muito na cidade, né? Do que você quer fazer com a sua vida. E eu sempre gostei muito de moda. Então eu acho que foi um momento onde eu tive que escolher entre vôlei, né? Ou pelo caminho da moda. E eu não era mais alta, eu sabia que eu não era levantadora mais alta. Por mais que eu gostasse muito, me dedicasse muito, eu sabia... Vida de atleta é muito difícil, né? Inclusive, assim, tem uma amiga minha que tá treinando pras Olimpíadas. Nossa. Vitória Rodrigues, chama, maravilhosa. Ela faz o quê? Ela tá treinando pras Olimpíadas, vôlei de praia. Ah, de vôlei. Vôlei de praia? Vôlei de praia. Ela é... E assim, a vida de atleta é um... Eu não encontro essa menina. Ela é uma das melhores amigas, eu não encontro. Ela treina até tipo, todo dia. E enfim, aí eu tive que fazer essa escolha. É mais um sol também, né? Exato. Nossa, é muita disciplina, gente. É muito, gente. É muita coisa. E aí eu tive que fazer essa escolha entre, tipo... Ou tentar ser atleta, ou... E pela moda que eu sempre amei. Sempre gostei muito desde pequenininha. Acho que muito por conta da minha mãe também. É... E aí com 16 pra 17 eu parei de jogar. E aí eu escolhi estagiar pra poder ver se era isso mesmo. E eu estagiei lá na Lene. De biquíni, sabe? Que demais. Mas calma, aí você já tava fazendo a faculdade? Não, ainda não. Na escola. Ah... Aí eu resolvi estagiar pra ter certeza que era a moda mesmo que eu queria. Me apaixonei mais ainda. E o que você fazia na Lene? Cara, fazia um pouco de tudo, né? Porque, bom, com 16 pra 17, que tava ainda também entendendo moda em si, tipo, o escritório e tal. Mas ela foi, assim, uma mentora muito, muito incrível. Muito incrível. Porque ela... Acho que mesmo... Tipo, acho que não era meu papel tecnicamente, mas ela queria me mostrar, sabe? Ela queria me ensinar um pouco. Ela queria me mostrar como é que era, sei lá, lidar com fornecedores de tecidos. Mesmo não sendo meu papel ali dentro. Eu ajudava muito na parte tecnológica, assim, sabe? Eu ficava fazendo pesquisas e coisas assim. Então eu adorei. Realmente foi um tempo muito legal pra mim. Gente, imagina você abrir sua porta e tá a Sasha pedindo estágio. Deve ter sido o máximo. Gente, você não sabe quem quer estagiar aqui? É a Sasha. Cara, demais. É sério, é sério. Eu sei que pra você deve ser um saco. Você fala, gente, tudo bem, eu sou uma pessoa normal. Mas, assim, você abrir sua porta e tá a Sasha pedindo estágio. Eu falava, bora, entra. O que você quer mais? Pode passar. Foi muito legal, foi muito legal. Quanto tempo você estagiou? Ai, não foi tanto tempo assim, porque eu tava no meu último ano de escola e tava muito puxada. Então, assim, foram alguns meses, assim. Mas foi o suficiente pra você entender. Pra eu decidir que era isso que eu queria pra mim. E aí, eu lembro que eu fiquei entre Londres e Nova York. Mas, pra mim, Nova York sempre teve meu coração. E a Parsons é uma faculdade incrível e acabei indo pra lá. É uma das melhores, né? É, é uma das melhores. Caraca, quatro anos. Quatro anos. E o que que foi o seu TCC? Sobre o quê? Nossa, né? Cumpri? Longo isso. Meu TCC, eu lembro que eu tava muito perdida, não sabia o que eu queria fazer. Mas, foi sobre... Cara... Como pôr em palavra? Então, é... Eu não sei traduzir em português. É muito... É muito... Não... Não, não. Não, não. Mas é porque quando você mora muito tempo fora, todo mundo esquece as palavras. Eu troco muita palavra, eu tava com... O João veio conversando comigo sobre isso no carro, tipo, pelo amor de Deus, Sasha. Não vem inventando de botar palavra em inglês no meio de uma frase. Você sabe que você faz isso. Mas o que acontece? As pessoas vão te zoar. Eu fico, tipo, eu sei. Não, tá tudo bem. Eu também faço isso. Eu sei, eu já fiz isso aqui. Padrão. Mas, então. Aí, meu TCC foi sobre... Eu estudei moda, só que dentro da Parsons eles te dão quatro escolhas. Ou você vai pra, tipo, moda com base em, sei lá, coleções. Então, você estuda como tornar uma coleção coerente. É mais sobre produção. Aí, também tem sobre matéria. Então, você estuda tecido, etc. O que eu escolhi tinha a ver com sustentabilidade. O nome do curso é Systems and Society. Você estuda o sistema em volta da moda. E como isso impacta a sociedade num todo, assim, sabe? E aí, isso inclui sustentabilidade e uma série de outras coisas. Então, o meu TCC não foi 100% focado em moda em si. E um pouco mais sobre a sociedade em si. E como a moda entra ali. Então, tipo assim, conversamos muito sobre, sei lá, arte, terapia. Que é uma forma de se expressar. E como isso também se traduz dentro da moda. É muito profundo, né? A moda não é só a peça ali pronta. Exato. Acho que só quem estuda mesmo consegue ter essa ideia. E que parte que você gosta mais de, tipo, sei lá, modelagem, desenho? Odeio modelagem, tem favor. O que você mais gosta? Modelagem é muito difícil. Modelagem acaba incluindo matemática, né? Então, assim, é um negócio que nunca foi muito forte. Então, assim, é a parte mais exata, assim. E eu acho, eu admiro muito, muito, muito quem manda bem nisso. Porque é muito difícil. E modelagem é o... É o principal. É o principal, né? Se você não tem uma pessoa que faça uma boa modelagem pra você, a marca cai. É, verdade. É uma coisa, assim, muito importante. E que entenda também, né? O seu desenho, a criação e tal. Ficha técnica também é algo que eu não sou muito boa. Que é, tipo, basicamente os... Também é, tipo, é um passo antes da modelagem. Basicamente, assim. O que eu mais gosto é da pesquisa, a direção de arte em volta da coleção. Tipo, como torná-la coerente e tudo mais. E do desenho em si, eu também gosto muito de rabiscar. Então, isso é algo que eu gosto muito. E eu gosto muito também de pensar no pós. Tipo, assim, como isso vai se traduzir numa campanha. Que aí isso acaba também se juntando com o que eu faço hoje. Então, é algo que eu gosto muito de explorar e brincar. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal. Que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método. Onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.